Isto aqui tá parecendo a casa da mãe Joana Todo mundo mete a mão, todo mundo mete a mão E não vai ninguém em cana É só propina, corrupção E ainda gozo com a cara do povão Mas eles vivem todo bacana Porque eles sabem que não vai ninguém em cana Aprenderam? Vai lá, vai lá, vai lá Isso aqui tá parecendo a casa da mãe Joana Todo mundo mete a mão, todo mundo mete a mão E não vai ninguém em cana De novo, de novo Isto aqui tá parecendo a casa da mãe Joana Todo mundo mete a mão, todo mundo mete a mão E não vai ninguém em cana E não vai ninguém em cana De novo, de novo Isso aqui tá parecendo a casa da mãe Joana Todo mundo mete a mão, todo mundo mete a mão E não vai ninguém em cana Opa! 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 Opa!